O baile com o tradicional forró pé de serra encerrou a programação desta semana, a Semana do Idoso, onde o programa Conviver preparou uma vasta programação para valorizar a classe dos idosos. Hoje é o encerramento de uma semana que foi prolongada de atividade para eles, voltado justamente para a Semana do Idoso. Estamos fechando com chave de ouro, com forró, do jeitinho que eles gostam, bastante animação, um almoço especial para eles e a semana foi recheada de atividades de segunda a sexta-feira. Além do forró, atividade que os idosos gostam bastante, a equipe da saúde está sempre presente, atendendo os frequentantes do programa Conviver, aferindo a pressão e fazendo alguns testes de saúde. Em primeiro lugar, cuidados com a saúde, né? Porque você chega à melhor idade, que a gente fala melhor idade, você quer chegar com saúde, né? Principalmente, então a gente não deixa a saúde em segundo plano, sempre cuidando deles com muito carinho e amor. A programação oficial, em comemoração à Semana do Idoso, será encerrada com um passeio no dia 14 de outubro. Nós estamos, hoje vai ter o baile, né? E nós vamos encerrar dia 14 com um passeio para a Fazenda Ouro, né? Eles vão fazer esse passeio, tomar banho de cachoeira, fazer uma sexta-feira diferente com eles, que será o encerramento dia 14. Hoje está tendo baile para eles. A animação do baile desta sexta-feira no Conviver ficou por conta do cantor e tecladista Tony Santos. Hoje eu vou encerrar dia 14 com um passeio no Conviver ficou por conta do cantor e tecladista Tony Santos.